Efeito na bola, gol! Gol do Renshans. Ele que é o vice-artilheiro do Timão na temporada, 4 gols em 15 jogos. Mas, mas, passou em branco nas últimas 6 partidas, como destacou o Edgar Alencar. Não marca 53 dias. Desde o dia 4 de março, quando fez 2 contra o Santo André, era uma vitória por 3 a 1. Agora na disputa de pênaltis, tem a responsabilidade de abrir as cobranças para o Timão. Primeira cobrança para o Corinthians aqui na Neo-Química Arena em Itaquera. Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro autoriza. O Yuri toma 5 passos de distância. O Cássio, com seu momento de fé ali, na parte lateral da área. Agora parte o Yuri Alberto, pé direito nela, gol! E foi com emoção em Brasil. Vinícius tocou na bola. Tocou na bola, mas não conseguiu tirar da direção do gol. Tudo igual 1 a 1. Leonan vai chegando por ali para fazer a cobrança do segundo pênalti para o Clube do Remo. Lateral, que é um dos destaques individuais do time. O Cássio vai tomando a sua posição lá em cima da linha. Mais uma vez a orientação do Paulo César. O Leonan toma longa distância. Vai lá na meia-lua. Já está autorizado. Partiu para a bola o camisa 6 do Remo. Temos o Cássio! Pela quarta disputa de pênaltis consecutiva. Cássio! Agora, isoladamente, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Cássio, você é ridículo! Vinte e oito pênaltis defendidos na história com a camisa do Timão. Quatorze disputas de pênaltis. Vamos para o segundo pênalti do Corinthians. Maicon autorizado. Partiu para a bola, pé esquerdo. Gol! 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 E depois de duas rodadas, o Corinthians está na frente 2x1, né, Dio Carmona? Exatamente. O Cássio dá muita tranquilidade ao time, né? Ele passa muita confiança, né? Já fez uma parte do serviço. Os jogadores agora vão correspondendo, né? É difícil para um cobrador. Bate até bem na bola o Leonan. Olhar o Cássio, aquele paredão à frente dele. E ter toda a segurança na hora da cobrança faz muita diferença. O cobrador já olha para ele assustado, né? Terceira cobrança para o clube do Remo. Anderson Uchoa. Cássio acabou de pegar o seu 28º pênalti com a camisa do Corinthians. O 14º em disputas de pênaltis. Anderson Uchoa também tomou longa distância. Cássio vem para a bola, chegou de mansinho, pé direito, gol! Segundo gol do Remo em três cobranças. Anderson Uchoa. Cássio respira fundo. Acerta o canto, mas não consegue fazer a defesa. Vamos para o 3º pênalti do Timão. Fausto. A gente no Fausto Vera chegando aí para fazer a cobrança do 3º pênalti. Até agora, 3 cobranças do Remo, 2 gols. O Cássio pegou a cobrança do Leonan. 2 cobranças do Corinthians. A 3ª agora com o Fausto. Ele contra o Vinícius. Autorizado o Fausto, pé direito, gol! 3 a 2 para o Corinthians depois de 3 rodadas, Caio Ribeiro. Muito bem batido, né? Firme, seco, sem chance para o goleiro, que está usando de uma estratégia de ficar um pouquinho mais para o lado, momentos antes da batida, para tentar tirar um pouquinho da concentração dos jogadores do Corinthians. Que até aqui não deu certo. Vem aí o Muriqui. Experiente, 36 anos de idade. Revelado pelo Madureira, vice-campeão carioca em 2006. Também passou por Vasco, por Paissandu, pelo Galo, entre outros. Jogou na China, no Japão, no Catar. 9 gols em 6 jogos. Perdão, 9 jogos e 6 gols pelo Remo nesse ano. A experiência de 36 anos do Muriqui contra o paredão corintiano. A muralha da Fiel. Cássio no centro do gol. É a 4ª cobrança do Remo. 3 a 2 para o Corinthians. Lá vai o Muriqui, pé direito nela. Gol! 4ª cobrança do Remo. 3º gol, azulino. Cássio de um lado, bola do outro. Bota lá dentro, tudo igual 3 a 3. Mas o Corinthians ainda vai para a sua 4ª cobrança. Matheus Bidu. Que entrou no segundo tempo. 23 anos de idade. Recebe ali do Cássio a bola e o incentivo. O capitão corintiano entrega para o Matheus Bidu. A bola do jogo. E ele vai lá para a 4ª cobrança. Ficando um pouco mais para a 4ª cobrança. Recebe ali do Cássio a bola e o incentivo. O capitão corintiano entrega para o Matheus Bidu. A bola do jogo. E ele vai lá para a 4ª cobrança. Ficando um pouco mais para a direita agora aí o Vinícius. Para tentar mexer com a cabeça do Matheus Bidu. Autorizada a cobrança. Matheus Bidu respira fundo. Parte para a bola de Mansinho. Pé esquerdo. Gol! E também com drama em Brasil. Com muita emoção. Acho que bateu no pé da trave e foi para o gol. Exatamente. Dá uma beijoca na trave antes de entrar. Quarto gol corintiano. O Remo tem que fazer. Se perder, acabou. É isso aí. Quinta cobrança do Remo. Nessa 1ª série. Vai chegando ali o Claudinei. Que entrou no 2º tempo. Fazendo sua estreia hoje pelo Remo. Bora Cássio diz a torcedora. Ele tem a responsabilidade. Se não entrar. O Corinthians está classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil. Se o Claudinei fizer. Aí o Corinthians tem que converter a sua última cobrança para confirmar a classificação. Se não a disputa continua. Claudinei já foi autorizado. Ele contra o Cássio. Pé direito. Gol! Quarto gol do Remo. Quarto gol do Remo. Quatro para o Remo. Quatro para o Corinthians. Nenhuma chance para o Cássio Nessa. E pode colocar o Corinthians nas 8ª de final da Copa do Brasil. Se ele fizer o Corinthians avança. Se o Vinícius pegar. Se a bola bater na trave. Se ela for para fora. A disputa continua. Autorizado o Roger Guedes. Respira fundo. Parte para a bola. Pé direito nela. Gol! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians para as 8ª de final da Copa do Brasil! E todo o elenco corintiano cerca o técnico Kuka. Numa das partidas mais tensas. Mais nervosas. Com o ambiente mais carregado dos últimos tempos. O jogo teve todos os ingredientes.